Para que enriquecer o debate se, no fim das contas, tudo não passará de uma pletora de diferenças entre signos sem nenhum alcance sobre o objeto em debate? De fato, se vai enriquecendo, estão surgindo milhares de questões, de ângulos, de insights, etc. Isso aqui não tem nada a ver com o problema, e nem com problema nenhum, na verdade. O poder estimulante que seus entusiastas enxergam no desconstrucionismo consiste apenas em fornecer à profissão universitária infinitos pretextos para encher linguista em teses e congressos acadêmicos. Então, nos anos 70, apareceu um sujeito, um autor americano, chamado Edward de Bono, e ele escreveu um livro chamado Pensamento Lateral. Pensamento Lateral consiste em você examinar as coisas sobre ângulos quaisquer. mais tarde, o Tietchek chamaria a isso paralaxe. Tanto que ele escreveu o artigo 19. O que ele está chamando de paralaxe não tem nada a ver com o que eu estou chamando. É uma coincidência de palavras apenas. E a paralaxe consistia exatamente em examinar quaisquer problemas por ângulos que não têm nada a ver com ele. Eu até sugeri um exemplo, por exemplo, tem aqui as práticas místicas do mosteiro tal e a conta de telefone do mosteiro. O Tietchek pode examinar esse problema, ver qual é a relação. Ele não vai encontrar relação nenhuma, mas no meio do exame vai surgir mil questões, evidentemente. E vai dizer que isso enriqueceu o debate. Sim, enriqueceu o debate com questões que não têm nada a ver com aquilo. E que provavelmente não têm nada a ver com nada. Mas se perguntamos para que, afinal, alguém iria querer construir uma geringonça dessas, uma máquina de atrapalhar, o plano perfeitamente racional por trás da loucura aparece com uma clareza sem par. Por que ele fez isso? Com seu método, chamemos-lo assim, Jacques Derrida pretendia, no rastro do seu mestre Martin Heidegger, desmantelar toda a ontoteologia ocidental, toda a tradição de conhecimento que vem de Platão a Aristóteles até a ciência moderna. E não resta dúvida de que quem quer que admita os princípios desse método terminará na negação absoluta de todo conhecimento, exceto, por especial favor e não por alguma razão plausível, o da linguagem. Então, o único conhecimento que nós temos é o da linguagem, porque tudo é apenas linguagem. Fora dela não existe absolutamente nada, e tudo que nós conhecemos é um discurso circular. Os homens estão presos no reino da linguagem, fora da qual nada existe, e sobre o qual impera soberano o desconstrutor do universo. Jacques Derrida em pessoa. Como toda pegadinha, o desconstrucionismo contém em si os anticorpos que o protegem contra toda objeção ou análise lógica. O que quer que você diga, o desconstrucionista responderá que não passa de um ponhado de diferenças sem correspondência com nenhum objeto do mundo real. Portanto, o que você está dizendo sobre o desconstrucionismo também não tem nada a ver com o desconstrucionismo, porque não passa de uma série de diferenças entre signos. Se você argumenta que esse handicap se aplica também ao próprio desconstrucionismo, achando que com isso você vai ganhar a discussão, ele não hesitará em concordar gentilmente, admitindo que tudo que se diz o desconstrucionismo contra ou a favor são apenas diferenças entre signos, sem nenhuma ligação com o desconstrucionismo enquanto fenômeno ou enquanto conteúdo de consciência. Como o cavaleiro negro do monte Python, o desconstrucionista pode ser retalhado em pedaços pela análise lógica sem deixar de ver nisso o triunfo de uma teoria que ele próprio exemplifica tão bem. Preste bem atenção. Tudo que você diz de mim são apenas diferenças entre signos. E o que eu disser de mim, a favor de mim, também são diferenças entre signos. Portanto, não adianta você querer voltar o desconstrucionismo contra ele mesmo. Você quer dizer, desconstruir o desconstrucionismo. Olha, você falar a favor do desconstrucionismo não diz nada, além de diferenças entre signos. Contra ele, também não. Constatar que isso acontece, também não. O crítico literário Harvey Young diz que não se espanta de que Derrida, desde a sua estreia em 1966 até a sua morte em 2004, voltasse a escrever sempre o mesmo livro. Pois, afinal, que outra possibilidade teria uma filosofia cujo ideal é não dizer nada? Porque não foi a conclusão final do Derrida? Ninguém está dizendo nada e eu também não. Nada sobre nada. Só a diferença entre signos. Já observei muitas vezes que, enquanto os filósofos antigos e medievais constroem edifícios ricos de sentido, nos quais se destacam alguns erros ou absurdidades menores, os modernos, a partir de Bacon e Descartes, fazem exatamente o oposto. No meio de projetos de conjunto notavelmente absurdos ou inviáveis, semeiam observações de detalhe muito valiosas, que muitas vezes servem para dar credibilidade ao restante. Por exemplo, Jacques Derrida não é uma besta, ele pode escrever um estudo sensato sobre qualquer coisa, como de fato escreveu vários. Ninguém negaria valor aos seus estudos sobre Platão e Mallarmé ou das suas críticas ao iluminismo. São morceaux de bravour, quer dizer, demonstrações de força, espalhadas no meio de um espetáculo idiota, diante do qual seja irresistível recordar a piada do cartunista Jaguar. O filme é uma droga, mas o diretor é um gênio. O desconstrucionismo é verdade? Recebeu muitas críticas de marxistas da velha escola. Acusavam-no de formalismo, do pecado original do pensamento burguês. O pensamento burguês, segundo os marxistas, se caracteriza pela separação entre forma e matéria, sujeito e objeto, etc. Ou seja, você vai separar a forma por abstração mental, em seguida você vai tratar a forma como se ela existisse substancialmente. O que é uma crítica perfeitamente fundada. Mas a consciência revolucionária de Jacques Derrida não se deixou abalar por isso. Por que se preocupar com uma infidelidade de detalhe quando seu autor havia acabado de criar o melhor instrumento já concebido para realizar o programa epistemológico inicial de Karl Marx a crítica radical de tudo quanto existe? Se eu faço a crítica de tudo quanto existe, em seguida confesso. Eu não estou dizendo absolutamente nada. Se nada resiste a corrosão desconstrucionista, nem mesmo o próprio desconstrucionismo, todo o problema que restava era a preocupação de selecionar cuidadosamente os alvos da operação, velando para que ela atingisse somente os valores e crenças odiados pelo movimento revolucionário, poupando ao mesmo tempo de sofrer vexame semelhante.